Pessoal, olha só esse flagra, cara. Algum tipo de animal está roubando os legumes nesse quintal aí. E o dono da horta resolveu filmar para pegar o indivíduo. Essa situação lembrou muito aquele desenho animado, o Looney Tunes, que o Pernalonga, o coelho astuto, protagonizava umas artimanhas ali, roubava legumes plantados. E era desse mesmo jeitinho aqui que a gente está vendo. E realmente, galera, pode ser até um coelho, tá? Pode ser também uma tolpeira que está roubando esses legumes da horta. Pois esses animais são conhecidos por escavar túneis subterrâneos e se alimentar de raízes e vegetais como esses daqui. A possibilidade de um coelho ser ocupado é até evidente, dada até uma certa reputação que ele tem de cavar tocas profundas e ser um devorador de plantações. Contudo, não se descarta a hipótese de ser uma tolpeira, que é mestre na arte de escavar túneis subterrâneos, em busca de suas refeições como raízes e vegetais também. O mistério vai ficar no ar, porque o animal não aparece no vídeo e vocês vão ter que responder qual animal que está roubando a horta dessa casa. Comenta aqui abaixo e não se esqueça de deixar teu like. Ah, e não se esqueça também de seguir nosso perfil para mais conteúdo sobre animais.